Esse é o evento realizado e eu quero aqui dizer que eu sou muito grato ao Lixão do Maranhão, ao Sandiano Pérez, aos Willard, ao seu Pedro Macedo, por terem confiado em mim e me entregue essa responsabilidade para dar todo o apoio, sozinho para dar apoio aqui no esporte. Eu quero dizer que cada um de vocês, que o esporte não está bom, o esporte depende de cada um de vocês e nós estaremos do lado de cada um para que a gente possa ter dias melhores em nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Valeu.